Desde 1973, o tiro de guerra 04-315, que teve sua numeração alterada em 1979 para 04-035, vem formando jovens nanuquenses com princípios e valores militares, de forma a inseri-los na sociedade com maiores chances de êxito em suas vidas. Dia 5 de agosto, foi realizada a entrega de boina para os formandos da última formatura, e o jovem oficial e sua mãe descreveram a emoção deste momento. É orgulhosa, privilegiada de poder estar aqui com ele, nesse momento tão importante, de muita dedicação que ele teve e está continuando tendo. Ele é muito esforçado, dedicado mesmo, eu estou muito orgulhosa. Qual foi a sensação que você sentiu, o sentimento que você sentiu, quando você levou a bone e colocou na cabeça dele? Olha, eu não sei nem explicar como foi. Foi muito gratificante, muito emocionante. Agradeço muito a Deus por ele ter dado a oportunidade de estar aqui com o Tiago hoje. Agradecer a Deus pela saúde, por ter dado força a ele, para ele estar aqui até hoje. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa de coração. Difícil, porque a gente não estávamos acostumados a ter essa rotina, porque muitos aqui trabalham, estão se vindo. E no começo foi difícil se adaptar ao horário, em questão de tudo, acordar cedo, essas novas rotinas. Mas tudo foi questão de tempo para a gente ir se acostumando e graças a Deus está dando tudo certo até agora. O primeiro sargento do Exército Brasileiro, Ulisses Antônio da Silva, fala um pouco sobre o que representa esse momento de entrega de boinas. A entrega da boina representa o fechamento de um ciclo, a conclusão de uma etapa. Desde o início do ano, eles têm instruções aqui em sala de instrução, instruções na sua maioria teórica. E a gente reserva um período para a gente colocar em prática as instruções que requerem um maior espaço para poder aplicar os ensinamentos colhidos em sala de instrução. Então, nós realizamos o nosso acampamento no último final de semana. Graças a Deus foi um sucesso. Todos concluíram com o aproveitamento. E agora que venham os próximos desafios. Gostaria de deixar aqui um lembrete para os jovens alistados esse ano que no próximo dia 5 e 6 de setembro eles deverão se apresentar aqui no tiro de guerra para a comissão de seleção. Nessa ocasião, a gente vai estar selecionando e dispensando os próximos atiradores da turma de 2023.